Ah, ele evitou O jogador do ataque solta a bola Você caiu com o pé, com o pé, com o pé Não, não sentiu, não? Achei que você tinha sentido, né cara? Não, se eu... Qualquer coisa É ele não, moleque Pô, aberto, boa aberto Tô vendo que já vai dar merda Quem eu perceber aqui do Otá que tá comendo tomateco vai pagar 20 daqui em diante É 10, o Odre paga 10, o próximo paga 20 Vai subindo de 10 em 10 quem fica comendo tomateco aqui Entendeu? Wrap up, wrap up Vamo lá, voltão Tão aqui em cima, certo? Off Celebrity Corralho Corralho Rápido aí. Uhuhu! Falei pro... Boa! Boa, Danilo! Boa, Wes! Boa, Vitão! É, eu também acho, eu fico com... Fábio aí, gente. Tá, eu tenho. Ah, menininho também? Vai ter um futebol.